A situação da Avenida General João Evangelista Rocha preocupa os moradores e quem trafega por ela. Os buracos são grandes. A passagem que foi construída há cerca de um ano pode romper a qualquer momento, já que no local também é rota de ônibus. Aí está no perigo de acontecer qualquer coisa, um carro pesado passar, tem mais de um metro para dentro, é só ele pisar um pouquinho na barreira e quebra. E o senhor vindo assim à noite, se o senhor não soubesse que tivesse buraco aí, ia acontecer o quê? Cair dentro, somente. Eu já sei, mas tem muitos que não sabem. Tem muitos que não sabem, é perigoso cair de moto, é perigoso cair de bicicleta, é perigoso cair um carro pequeno. Sinalização não existe para os motoristas. Em frente à casa do senhor Raimundo, tem um buraco que segundo ele, já aconteceram vários acidentes. Já botei pau aqui, o pau cai. E continua a mesma coisa, todos fizeram a mesma coisa, a mesma coisa. Entendeu? Não resolve o problema? Não resolve não. Cada vez continua a mesma coisa. Aqui não está bom, está cheio de buraco, já fizeram aqui várias vezes esse buraco, mas não resolve o problema. Já caiu várias pessoas aqui, como você está vendo aí, tudo quebrado. E a situação aqui não está boa não. Passa o ônibus, falta até acidentar o povo, o ônibus virar aí e matar muita gente. É muito perigoso isso aqui, esse buraco. Edmundo já até consertou o que tinha do lado da sua casa, mas outros voltaram a abrir. Comprei um saco de cimento, uma areia e fechei o buraco ali de quase dois metros. Na hora que a rua avenida lá está quebrada, o ônibus passa aqui e quebra. Minha calçada lá quebraram, o ônibus. Aqui cai gente toda hora, toda hora escorrega e cai aí nesse buraco. Então já houve acidente? Já, sim. Na semana passada mesmo teve um grave aqui, a mulher caiu aqui.